Outing Double Digit Vals Minha Habilidade Suprema está quase pronta! Vamos terminar de novo! Abra um fogo! Vamos proletar! Tá estima! Tá estima de zámona! Como é que está a maquina está desvado? Minha Habilidade Suprema está pronto! Minha Habilidade Suprema está pronta! No, não é desistente! Minha Habilidade Suprema Minha Habilidade Suprema está pronta! A CIDADE NOVA 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma